Oi galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, a gente conversando com vocês mais um vídeo O vídeo de hoje é de comprinhas no supermercado Gente, tem muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, porque tem meses que eu estou fazendo a compra do mês E tem vezes que eu estou preferindo comprar por semana e estou fazendo testes pra ver o que sai melhor Ao meu ver, parece que comprar semanal está sendo melhor Tanto porque tem as questões de promoções em algumas semanas e outras não E tem também a questão que às vezes a gente comprando por mês a gente está perdendo muito alimento Então isso não é legal Então hoje eu vou comprar alguns itens pro mês e alguns itens pra semana E eu estou pensando em ir em dois ou três supermercados e não comprar em somente um Estou pensando em ir primeiro no Marte Minas, porque lá pra comprar coisas grandes Tipo papel higiênico, sabão em pó, essas coisas, é melhor Mas eu estou pensando em ir em outros que tem mais variedade, tipo de coisinhas gostosas Então eu vou virar a câmera aqui, assim que eu chegar lá e começar a mostrar tudo pra vocês Emily vai comigo, né? Minha companheirinha E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam no canal e bora pro vídeo Gente, antes de ir até lá, pra quem está perguntando sobre como está a minha transição capilar Está aqui, ó gente Está praticamente vencida, né? Estou vencendo É porque em alguns vídeos vocês me veem com cabelo liso Porque eu estou usando a Basic, já falei pra vocês aí em alguns vídeos Deixei até cupom de desconto E não prejudica, tá vendo? Meu cabelo e ele está ficando bonito Está começando a ficar bonito Fiz uma umectação ontem, fiz uma hidratação hoje E fiz uma finalização bem básica e está assim Então vamos conosco Gente, eu estou aqui na sessão de amaciantes E o Downy, de um litro e meio, ó Está na promoção Então acho que eu vou levar um Só estou decidindo qual flagância Eu achei o... Esse aqui, eu gosto dele Mas hoje eu achei ele muito doce Fiquei na dúvida entre o branquinho e o azul A última vez eu levei um desse, ó Muito bom Então eu vou pegar esse aqui, ó Gente, vale a pena Porque olha o do Comfort de 500ml Né? Esse aqui é um litro e meio Vou pegar um pacote aqui com quatro Esses paninhos aqui são ótimos Só que eu tenho, né? Está saindo R$19,93 São maravilhosos, gente Gente, eu estava olhando aqui, ó Farinha de milho Gente, eu lembrei, né? De infância e já comi Depois de adulto Com leite E leite em pó Gente, fica muito gostoso Vou levar uma, tá? R$3,69 Vou levar um milho de pipoca Vou levar esse prêmio aqui, ó Porque os meninos gostam muito Pra assistir filminho Está R$3,48 Melhor do que o que não é prêmio, ó E aí, eu gosto muito dessas aqui, ó Doces Porém, eu acho que eu vou preferir fazer ela doce natural de casa Sabe? Acho que é mais calórica, né? Vou levar também algumas aguinhas com gás Porque salva, né? É menos... Menos calórico, né? Menos prejudicial Vou levar algumas aqui Gente, olha só Esse feijão está novinho, ó Da Codil E... Olha, está bem clarinho E o preço está muito bom Então eu vou levar dois E já coloquei aqui também, gente Uns energéticos Tem dias que a gente precisa, né? Os sacos pra lixo, ó R$5,89 E essa marca aqui, gente, ó É ótimo Vou pegar um de 50 litros Que o de 30 litros e de 100 litros eu tenho E de papel higiênico, gente Eu tenho gostado muito desse Cotton Ele é muito branquinho E ele é folha dupla E está saindo por R$41,90 Gente, olha o tanto que vem Tipo R$30 E aí dura, tipo assim Mais de dois meses Bem mais, sabe? Muito bom Gente, eu já peguei um monte de coisas aqui E a Emily está na sessão preferida Que é a sessão de animais De cachorrinhos, né? De brinquedinhos E eu não estou mostrando tudo Porque quando chegar lá Eu vou fazer um vídeo Mostrando tudo que eu comprei pra vocês Que gracinha Olha os brinquedinhos Que gracinha Olha o macaco Opa Falar nisso A ração dela está acabando Vou pegar essa aqui, ó 900 gramas R$23,90 Ela ama essa ração, gente Gente, olha só A Emily Comprou um monte de doce Aqui Diz que é pra um novo negócio Quero ver se agora vai vingar Porque ela já arrumou um monte de negócio É pulseirinha É doce E agora vamos ver, né? E aí eu já comprei esse monte, gente Só aqui no Marte Minas Gente, vim aqui no Marte Minas É alimentação Dá pra comprar pouco E eu ainda tenho que ir lá No outro supermercado Que eu quero ir Pessoal Já terminamos nossa compra Estamos colocando aqui no carro Chegando em casa Eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Tudo que a gente pegou E tivemos que comprar tudo Aqui no Marte Minas mesmo Não vai dar tempo de ir No outro supermercado Porque acaba que Gente, vim aqui no Marte Minas Não tem jeito A gente vai comprando E quando vê Já pegou tudo que precisava, né? E estamos exaustas, né? Então, pessoal Já cheguei em casa Prendi o cabelo aqui Pra poder começar A organizar as coisas Deixa eu falar pra vocês Gente Tava lá, né? Falei no início do vídeo Que eu iria em dois supermercados Né? Ou três Gente Meu ânimo acabou todinho Ali naquele Marte Minas Quando eu cheguei lá Tinha tanta coisa Tanta opção E eu fui pegando Quando eu vi Ficaram pouquinhas opções Pra pegar lá no outro supermercado Que eu queria Porque lá tem coisinhas Mais diferentes, né? Coisinhas bem gostosas E aí, o que eu fiz? Acabei de pegar o restante Lá no Marte Minas mesmo E aí eu vou colocar ali Na mesa Organizar pra mostrar Tudo pra vocês Tudo que eu consegui comprar Não continuei filmando Lá no supermercado Começou a encher Começaram a chegar a gente Bem nos corredores Que eu queria gravar Mas aí eu mostro aqui Tudo pra vocês Gente, olha só Colocamos tudo aqui no chão Muita coisa Já começamos a separar ali Vamos colocar ali Os itens de higiene pessoal E de limpeza E na mesa A gente Vamos colocar os alimentos Pessoal Eu separei aqui em sessões Ó, das verduras e frutas Dos itens de limpeza E itens pessoais E aqui dos alimentos E coisas de geladeira Então eu vou mostrar Com detalhes aqui pra vocês Olha só pessoal De fruta Eu peguei essas uvas aqui Eu estou pensando Em fazer um fundi Com os meninos Mais tarde Ou amanhã Peguei esses morangos aqui Gente Que Gente Pra fazer suco De morango com limão Nossa Delícia É De fruta Peguei maracujá também Peguei algumas bananas Não peguei muitas Né Só mais pra um fundi Porque aqui em casa Perde muito rápido banana Porque ninguém come assim Se não for com Com alguma coisa Ou uma vitamina Assim Eles provam Mas ninguém é muito De comer muito banana aqui Peguei essa bandeja de kiwi Olha Vem bastante Dá também pra fundi E peguei Gente Brócolis Batata Chuchu Abobrinha Cenoura Alguns tem até o valor É Esses dois tomate Gente Dois tomatinhos Ó Três e nove Mas são os tomatinhos diferentes Esses pequenininhos aqui Ó Cinco e trinta É Porque eu já tenho Algumas verduras na gelada Já tem tomate Cebola Então peguei só pra complementar Peguei beterraba Cebola É Batata doce Peguei pouca Porque eu já tenho É Cebolinha verde E quento Cebola roxa Alho E Um repor Esses são os itens De verdura e fruta Lembrando gente Que quase todo dia Eu estou no supermercado Então sempre que Vai faltando durante um mês Eu vou repondo Então isso aqui é só pra Iniciar bem um mês Às vezes eu passo uma semana Ou duas Sem ir lá no supermercado Pra comprar muita coisa Mas sempre eu esqueço De alguma coisa Nas compras Vou lá e compro Na medida que eu vejo Que tá precisando Gente É igual eu falo pra vocês Esse surf Estava na promoção Ele tem o mesmo efeito Do brilhante Então assim Pra mim Às vezes ele é até melhor Então assim Tem muito tempo Que eu não compro o homo Porque eu tenho preferido Mais esse aqui Ou o brilhante Então tava na promoção Mostrei pra vocês Acho que tava dezoito e pouco Ó De dois quilos e quatrocent Então eu já peguei dois Que talvez dá pro mês Ou precise só de mais um Pra complementar Eu lavo muita roupa Gente Quase todo dia Peguei só dois detergentes Que eu ainda tenho aqui Então peguei dois Pra complementar Peguei esse amaciante Que eu falei pra vocês Esse aqui gente É perfeito Pra lavar o banheiro Peguei uma água sanitária Um desinfetante Porque eu já tenho aqui Só peguei isso Porque eu gostei do cheirinho E esses itens aqui É porque eu ainda tenho Do mês Né Itens de limpeza Então eu não peguei tanto Peguei Bucha né Com quatro Pra ir revezando Trocando Peguei esse Aqui de cinquenta litros Esse saquinho aqui De lixo Porque eu ainda tenho O de cem E o de trinta Peguei cotonete Porque o meu está acabando Peguei também Bucha de banho Pra trocar E essa aqui Que é do tipo Que o meu esposo gosta E a que eu gosto É de um outro tipo Então cada um gosta De um tipo aqui Peguei um antitranspirante Um desodorante Porque já tem também Mas eu comprei esse aqui Porque logo acaba Então eu já deixo de reserva É Peguei aqui um Absorvente interno E outro absorvente aqui Porque Estou pensando ainda Decidindo ainda Se volto a menstruar ou não Porque eu menstruo Às vezes a cada três meses Ou quatro Porque eu tomo remédio De uso contínuo Né O anticoncepcional contínuo Pra não ficar menstruando Gente Olha só É Aqui um lenço umedecido Gente Sinceridade Eu gosto de me limpar Com lenço umedecido Eu acho que Eu sinto a sensação De estar muito mais limpinho Então Parece criança Mas De vez em quando Uso papel Uso Mas se tiver o lencinho Mil vezes Né Aqui um sabonete líquido Esse aqui é de morango Achei o cheirinho Um pouquinho enjoativo Mas tinha o de erva doce Também Mas eu peguei esse aqui Pra experimentar Porque é um cheirinho de bala Tipo doce Tem horas que é bom Peguei algodão Gente Eu gosto desse de bolinha Tanto pra fazer unha Quanto pra limpar a pele Sabonete Gente Eu amo esse sabonete de caixinha Então eu peguei de vários Cada um de uma fragrância Ó Jasmine Baunilha Comãe Pimenta rosa Lavanda Orquídea Gente Cada um Mais maravilhoso que o outro Peguei aqui Prestou barba Gente Esse kit aqui Que vem com Quatro E gente Peguei um só Creme dental Que eu tenho Aqui ainda E eu compro Às vezes por semana Então assim O que eu mais Consigo adaptar Porque eu tenho Dificuldades com o gosto Do creme dental Que eu mais Dou certo É esse roxinho Aqui da Colgate Ou o roxinho Da Sorriso Sempre os roxinhos Dão mais certo Pra mim Eu não gosto de menta De eucalipto Eucalipto Essas coisas Comprei Gente Esse kit Da Elceve Que eu queria Mostrar pra vocês Foi a hora Que o corredor Encheu Lá Não deu E peguei Esse aqui Gente Que parece Que é pra Day after Quem tá me acompanhando Em transição Que é pra lá Ó spray Revitalizador Eu gosto muito Das coisas Da Trecemer Então Acredito Pra ser bom Peguei Só uma base Fortalecedora Porque eu comprei Esmaltes Esses dias E uma acetona E gente Trouxe Ó Peguei Esse papel higiênico Que eu falei Pra vocês Que vem Trinta Não Vem trinta e dois Gente Isso aqui Dura muito Tempo E é branquinho Assim Do jeito que eu gosto Eu gosto demais Folio dupla É ótimo Se vocês acharem Essa marca Da Cotton Vocês vão amar E aí gente Eu deixei aqui Esse shampoo E esse condicionador Que é a marca Que eu estou usando Quem me acompanha Em transição capilar Se vocês Quiserem A indicação Pelo menos O meu cabelo Tá resolvendo muito O cabelo Tá ficando super hidratado Tá crescendo muito E eu uso com essa loção Toda vez que eu lavo o cabelo Eu passo essa loção aqui Que tá fazendo Tá acelerando muito O crescimento do meu cabelo Então eu não fico sem mais Cresceu muito Depois que eu estou usando Gente Vou mostrar aqui Os itens mais Né De comida mesmo De coisinhas De besteirinhas Aqui dos meninos Ó Gente Eu tenho Tô de costume Né De comprar Esse arroz aqui Que vem dois quilos Porque dura Tipo assim Quase duas semanas Uma semana e meia Eu vou lá e compro Porque O meu recipiente De guardar Ele é pequeno Então ele é a conta De dois quilos Então pra não ficar Sobrando no pacote Então eu tô preferindo Comprar assim E aí eu comprei Esse vaso com celos Porque a gente Que gente A gente não come Tanta comida Assim A gente A noite a gente gosta De fazer um lanche Às vezes a gente sai Então Né Não tem muito Vocês não vão ver Muito itens aqui De despesa Do grosso mesmo Né Aqui ó Feijão Eu peguei Dois Porque Né Mostrei pra vocês Que tava num preço bom E eu gosto Desse codio Principalmente quando ele Tá novinho Espaguete Eu peguei Esse Que é o compridinho Eu gosto do número zero Não gosto daqueles Macarrões De outros números Eu peguei esse gravatinho Aqui também Pra experimentar Pura influência De um stories Que eu vi De alguém que fez Um macarrão gravatinho Porque eu nunca tive Interesse de comprar Mas comprei Pra ver se é bom Peguei açúcar Açúcar também Gente Eu pego de dois quilos Também Porque eu acho Que é melhor Pra Pra colocar nos recipientes E dura muito Aqui em casa Milho de pipoca Porque a gente gosta De fazer Pra assistir filminho Farinha de mandioca Tapioca Coco ralado Gente Porque eu estou doida Pra fazer um arroz doce Bom Acho que só eu e Leandro Gostamos Minha esposa come Mas não é que gostam muito Emily não gosta É Eu também não gostava muito Tinha muita gastura De comer o arroz doce Mas por influência Eu aprendi Né Acabar com essa restrição Alimentar em relação Ao arroz doce Ó gente Pó royal Fermento Pra fazer Alguma receitinha De biscoito Gente Eu peguei poucos Porque a gente está preferindo Mas compra um bolo Compra Um pão Assim Então eu peguei esses dois Aqui porque só corre Na hora que você não quer Ir lá comprar Peguei maisena Porque eu gosto demais De maisena Então eu peguei maisena Da Richester Que é a minha marca preferida Pra biscoito de maisena E esse da Balduco Também que eu gosto E esse de sal Eu gosto de marilã Porque ele é mais grossinho Peguei um cookies Porque o Leandro gosta muito De cookies E gosta de óleo Então assim Gente Vocês vão perceber Que em relação A café da manhã Eu não estou pegando Muito besteira Se fosse antigamente Eu ia pegar Tipo muito biscoito recheado Muito waffle Muitas essas coisas Sabe Bolos recheados Então assim Estou tentando Mais de vez em quando Igual eu falei Vou fazer um fundi Fazer alguma coisinha diferente Gente Peguei alguns recipientes Peguei esse aqui Gente Porque eu estava precisando Pra guardar cebola Porque eu estava colocando Em vasilhinha normal De plástico Aí às vezes ficava o cheiro Se eu cortasse Tipo assim Mais tarde eu vou usar Aí eu cortava Ficava ruim Aqui peguei essa aqui De vidro Peguei gente Esse kit Nossa Eu amei esse kit aqui O preço não estava alto No final Vou deixar a notinha Pra vocês verem Compararem aí Com a cidade de vocês Vê se está caro Ó gente Peguei essa de vidro Porque eu amo Vasilhas de vidro Principalmente com tampa E peguei gente Esse kit aqui ó Pra fazer marmitinhas Tá vendo Que dá pra ir no freezer E microondas Pra congelar E quando sobra Tipo assim Faz um caldinho Aí sobrou Coloca nas vasilhinhas Pra cada um Isso salva muito No dia a dia Peguei aqui ó gente Pra mim E pros meninos Esse cup nudes aqui Porque a gente ama né E eu peguei Galinha picante Pra mim Leandro A Emily não gosta de pimenta Eu peguei de galinha Caipira normal Gente Leite condensado É algo que eu não fico sem Eu tenho aqui ainda Mas toda vez que eu vou lá Eu compro Peguei esse ali gente Porque eu queria o daí Também integral Só tinha aquele Que é semi desnatado Peguei esse aqui E peguei o moça E tem mais Um ou dois moças Ali guardados Mas é porque eu quero fazer Com creme de leite Sabe Pra fazer o fundizinho Tipo um brigadeiro de colher Peguei quatro milho verde Que é itens também Que eu nunca fico sem pegar Peguei um adoçante steve Pra gente testar Porque Tô fazendo café Meu esposo tá achando Café muito doce Então eu vou fazer sem doce Que aí cada um adoça Ou com adoçante Ou então com açúcar Peguei esse copo medidor Gente Porque o meu Quebrou Ficou velho E eu estava precisando Olha só Dá pra medir gramas E litros também Tá vendo Peguei uma maionese Ketchup e mostarda Eu já tenho Que sobrou do mês passado Peguei alguns energéticos Peguei esse monster aqui Que o Leandro viu O professor dele tomar E disse que parece que era bom Peguei aqui azeite Águas minerais Leite Eu peguei cinco caixinhas Gente Eu tô gostando muito Desse aqui O milk E também é natural Peguei gente Esse palmito Que já vem picadinho Essa azeitona Que já vem picadinho Pra despejar no pote ali Que eu tenho Peguei café Peguei esse aqui E peguei esse aqui também Gente Esse aqui tá sendo O meu preferido Do pilão Mas esse aqui Olha Esse três corações Também eu gosto bastante Porque ele não é muito forte Eu não gosto de café Com gosto muito forte Peguei sucrilhos Cereal Emily tá muito nessa vibe De comer cereal agora Em vez de comer biscoitos Essas coisas Tá querendo isso aí De café da manhã Então eu já peguei dois Logo Se for acabando A gente vai repondo Peguei um pão aqui Bem diferente Porque ela gosta de coisa diferente Não disse que não tá gostando de pão Pegou esse aqui Pra experimentar Castanha do Pará e cacau Parece ser bom Né Peguei essa fine aqui Gente Que vem com recheio Não sei se é bom O que não vem recheio É bom Esse aqui eu tô meio com medo De experimentar Mas aí Pra fazer o fundir Sabe gente Faz aquele brigadeiro de colher Coloca creme de leite E põe Sabe Biscoito também Leite em pó Peguei esse aqui Geralmente compro ninho Mas esse aqui Tava muito mais em conta E vem a mesma quantidade Então assim Eu tenho gostado muito Do Itambé também Então eu não me apego A marcas Sendo bom Sendo gostoso Então assim Pra mim Eu quase não vejo Diferença dos dois Peguei aqui ó Sazon De carne Que é o meu preferido Peguei a farinha de milho Que eu tava mostrando Pra vocês no supermercado Que deu vontade de comer Com leite em pó E leite bem geladinho Coisa de infância Né Happy 10 Que eu nem sei Se eu vou comer Mas eu acho que vou Porque Gente olha que delícia Esse aqui veio Os grãozinhos bem grandes Então assim Tô com saudade De comer isso Peguei gente Um molho de tomate Eu peguei um bem grande Olha só De um quilo Aí eu vou colocar Em vários refratários De plástico pequeno E congelar Porque depois já aberto Perde muito rápido E como eu uso muito E essa marca Elefante É muito boa Então né Peguei aqui um coador Quer dizer um filtro né Mas é coador Pra coar o café Peguei aqui um chamate Que eu amo Peguei aqui gente Peixe Ó os filés De peixe Tem mais ou menos Um quilo aqui Ó Carne gente Nós compramos essa semana Então peguei só peixe mesmo É outro pão Nossa o pão de milho veio Eu achei que a gente tinha trocado Pelo de cacau Então peguei esse pão de milho também Que é muito gostoso E peguei esse aqui Pra fazer misto Que é da Balduco Tá vendo Fermentação natural Peguei gente Esses aqui ó Bifes de hambúrguer Gente esse aqui é muito gostoso Ó De linguiça com chimichurri É muito gostoso Fica parecendo caseiro Sabe Meio natural É Peguei essa lasanha Dessa marca Forno de Minas Que eu amo Tanto o pão de queijo Dessa marca é muito gostoso Peguei uma pizza aqui Gente Essa pizza aqui Dessa marca aqui Eu tô gostando bastante Porém O que que eu faço Pra ela ficar mais gostosa Aí eu encho de mussarela Coloco mais presunto Coloco milho verde Coloco requeijão cremoso Que por sinal Eu não mostrei pra vocês Mas eu peguei esse requeijão aqui Que é o meu preferido Da Danone E acho que eu não tinha mostrado Esse azeite aqui Que eu peguei aqui Que é extra virgem É Peguei Aí gente Eu incremento essa pizza E fica muito gostosa Peguei aqui gente Mussarela Peguei logo um quilo Porque Eu gasto bastante Eu uso bastante Mussarela pra tudo Tipo pra tapioca Pra crepioca Pra fazer com No pão Pra fazer misto Pra fazer um monte de coisa Só que presunto Eu peguei só esse aqui Porque eu não achei Do que eu queria E aqui Peguei Uma bandeja de Danoninho Porque a Emily não gosta de iogurte Ela só gosta de Danoninho E peguei uma bandejinha de ovo Não peguei da grande Pra não encher muito na geladeira Quando for acabando Eu vou pegando mais assim E essas foram as comprinhas Vou mostrar ali Isso aqui O valor que deu total Pra vocês conferirem aí Se na cidade Você está mais caro Mais barato O que vocês acharam Das comprinhas Gente Tava esquecendo também Peguei esse pacote De batata palha Aqui de 300 gramas Pra fazer lanche Sanduíche Pra fazer salpicão Que eu gosto bastante Eu ainda tenho O restante Que essa semana Eu fiz salpicão Sobrou E aí pessoal Olha só A Emily comprou Umas balas aqui Que tá na moda Aqueles canudinhos Que fazem no palito de churrasco Então ela comprou Vários tipos de balinha Marshmallow Pra fazer Diz que é o novo empreendimento dela O novo negócio Porque ela sempre inventa Então assim Ela já inventou pulseirinha Ela já inventou De vender chocolate E agora ela quer inventar isso Comprou esse saquinho Aqui também Que é de talheres Então pra Colocar por cima Pra proteger Lógico Fazer com a mão Bem limpinha Né Mimi Antes de mexer aqui Então assim Com muita higiene Muito cuidado Né E é isso Gente Vou mostrar pra vocês O valor total Ó Ó O valor total Deu 189,16 E aí gente Olha só Vou passando aqui Devagarzinho Pra vocês Irem lendo aí Dão pausa Né E vão olhando aí O preço Item por item É uma lista Um pouquinho extensa Mas Né Pra vocês compararem aí Se na cidade De vocês Tá normal Se esse valor Tá normal Se vocês acharam Caro ou não Lembrando gente Que quem me dera Que eu comprasse Esse valor aí Desse até o final do mês Então eu volto Várias vezes Do supermercado É Às vezes a gente Come fora também Muito lanche Muita coisinha Então assim É Eu acho que tá muito caro Né O valor É Das coisas Do supermercado Acho que no geral Acho que em todas As cidades E vocês vão Respondendo aí Nos comentários Se vocês gostaram Desse vídeo De comprinha Porque assim Eu vou observar Né Se der Muita visualização Tiver muito comentário Retorno de vocês Eu gravo novamente Caso contrário Aí eu não vou gravar Vídeo de comprinha Mais não Porque dá muito trabalho Gravar Vídeo de comprinha E aí Só a gente Aí eu acho que dá Pra dar pausa E olhar no valor Tá vendo Esse aqui é o danoninho Tá vendo Aí gente É Dá muito trabalho Pra gravar E muito mais trabalho Ainda pra editar Esse tipo de vídeo Mas se o retorno For legal Se vocês estiverem gostando Aí eu volto A gravar novamente Talvez em outro Supermercado Porque a outra vez Também eu gravei No Marte Minas E hoje o objetivo Era gravar em outro Supermercado Mas não sei o que deu Quando eu começo a comprar Eu não paro E aí eu já tava cansada Falei Vou comprar o restante Aqui mesmo E vou pra casa E é isso E é isso Pessoal Se vocês gostaram Das comprinhas Do mês de julho Se inscreva Deixa like Comenta Tá Olha só gente Meu cabelo Já tá dando pra fazer Colque Quando eu cortei Tava tirando as partes Lisas Ainda tem um pouquinho De partes lisas É Tinha Não tava dando Nem pra prender Eu tava tendo que usar Muita tiara E agora já tá bem legal Depois eu vou fazer um vídeo Atualizado pra vocês Que estão perguntando Sobre a transição capilar E é isso Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau